Você já ouviu falar em HD Wireless? Então fique ligado nesse review que você vai aprender uma maneira muito prática de ter uma segurança a mais em suas produções. Fala Filmicom, estamos aqui para mais um review. Então se você ainda não é inscrito no canal da Filmicom, clique em se inscrever, ative o sininho, dê seu like aqui no vídeo e vamos embora para o review. Então o que é o WD My Passport Wireless Pro? Ele é um HD como se fosse um HD comum. Esse aqui tem 2TB, só que a diferença dele é que ele tem uma bateria que alimenta ele, então ele não precisa de energia e ele cria uma rede wireless que você consegue acessar ele remotamente através do computador ou do celular. E qual a principal função e benefício desse HD? A principal função desse HD é permitir que você faça uma cópia de segurança ou um backup ou até o logger principal da sua gravação em lugares externos, porque você não vai precisar de energia e nem de um computador. Ele tem um slot de cartão SD aqui que você insere o cartão e ele mostra no status a cópia. E ele vai começar a copiar e vai te dar o status aqui nessas luzinhas em porcentagens, que é 25%, 50%, 75% e 100%. Depois de ter feito a cópia do seu cartão SD, você pode descarregar através do celular ou wireless pelo computador, pelo aplicativo, ou você espeta aqui no cabo USB 3.0 e descarrega direto no seu computador. O Wireless Pro, ele vem formatado em EXFET, que é uma formatação que você pode ler tanto no Windows quanto no Mac, ou acessar através dos aplicativos para Android ou iOS, ou até mesmo através do browser, que é o navegador do seu computador. E ele tem uma interface de configuração bem legal pelo próprio aplicativo ou pelo computador, pelo navegador. Você está vendo o exemplo aí no vídeo que você vê status da bateria, tem diversas configurações, add-ons que você pode pôr, enfim, uma diversidade de informações úteis que você pode configurar no seu WD. Além disso, ele vem com uma porta USB 2.0 aqui, que você pode conectar o seu celular para carregar ou outros dispositivos, é como se fosse um powerbank, então você utiliza essa porta como um powerbank para carregar outras coisas. E é muito simples configurar o seu WD Wireless Pro. Ele vem com uma etiqueta aqui na parte externa que tem a senha e a rede padrão. Então logo que você liga ele, ele já ativa um wireless, você vai pelo aplicativo do celular e escolhe a rede, aí você se conecta e faz a primeira configuração para mudar a senha, escolher o nome do seu dispositivo, enfim, é muito simples, muito prático de configurá-la a primeira vez. Aqui na produtora a gente está utilizando muito o Wireless Pro para fazer uma cópia a mais de segurança. Então até durante a gravação, ou depois que a gente acaba de gravar, a gente vai espetando os cartões SD aqui no WD Wireless Pro, ele vai fazendo a cópia, depois você tira o cartão, coloca outro, ele ordena tudo por pasta e horário no aplicativo, então fica muito prático de você ter uma cópia de segurança, aí você sai com os cartões do set e sai com o HD para outro lugar, com outra cópia de segurança. Porque backup nunca é demais, né? Essa versão aqui de 2TB, ela custa cerca de 150 dólares nos Estados Unidos, então acho que é um investimento que vale muito a pena e acaba passando uma segurança a mais para as suas produções e para os seus clientes. E aí, gostou dessa dica de backup? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal, siga nosso portal que é filmecom.com.br e a gente se vê no próximo vídeo. Acabou!